Viajando solitário Mergulhado na tristeza Numa curva da estrada Eu tive uma surpresa Uma loira encantadora Bonita por natureza Me pediu uma carona Eu atendi com destreza Sentou bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o trono Eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz Que o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado De repente destruiu Ao ver a loira tremendo Xemendo e suando frio Parei o carro depressa Na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a água Que tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus E me dizendo adeus Com meu carro ela sumiu Somente um bilhetinho Na estrada eu encontrei Quando acabei de ler Emocionado eu fiquei No bilhete ela dizia Por você me apaixonei Só peço que me perdoe O golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança O seu carro eu levarei Me procure por favor Quando me der seu amor O carro lhe entregarei Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placas Mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira Charmosa na direção No carro de presente A quem fizer a prisão Por ela ter roubado o carro Já dei a missou missão Mas vou lhe dar um castigo Vai ter que viver comigo Por roubar meu coração É branco e tem uma loira É branco e tem uma loira Veste a calça São tropegue Deixa o biquinho de fora Entra na roda e rebola Rebola sem parar É gera gera geração Coca-Cola Mola a calça Toda hora de tanto se esfregar De saia de corpo Baixo de barriguinha De fora Entra na roda e rebola Rebola sem parar É gera gera geração Anos sessenta Que quase se arrebenta De tanto se esfregar Então requebra Esfrega Requebra Esfrega E ele levanta E acende E acende O fogo da comade Então requebra Esfrega Requebra Esfrega No cumpade E ele levanta E acende E acende O fogo da comade E vai de frente Requebrando Esfregando Rebolando até o chão Vai de bundinha Remexendo a cinturinha Sem deixar cair no chão E vai de frente Requebrando Esfregando Rebolando Até o chão Vai de bundinha Remexendo a cinturinha Sem deixar cair no chão Veste a calça São tropeio que deixa o briguinho de fora Entra na roda e rebola Rebolando sem parar É gera, 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 geração Coca-Cola Molha a calça Toda hora De tanto se esfregar E saia de corpo Baixo de barriguinha De fora Entra na roda e rebola Rebolando sem parar É gera, gera, geração Anos sessenta Que quase se arrebenta De tanto se esfregar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade Que ele levanta e acende E acende O fogo da cumare E vai de frente Requebrando Esfregando Rebolando Até o chão Vai de bundinha Remexendo a cinturinha Sem deixar cair no chão E vai de frente Requebrando Esfregando Rebolando Até o chão Vai de bundinha Remexendo a cinturinha Sem deixar cair no chão Sem deixar cair no chão Foi sem querer Que derramei toda a emoção Que cerquei seu coração Me machuquei Te feri Não entendi Como dói A solidão Não, 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 não Agora estou sozinho Precisando de você E você não está por perto Pra poder me ajudar A estrada dessa vida Está difícil sem você E você não está por perto Pra poder me ajudar Hoje eu estou Arrependido Arrependido Do que fiz Pererê Pererê Veio te pedir perdão Perdoa a paixão Ai, meu coração Tão solitário Sem você Pererê Estardente de paixão Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Agora estou sozinho Ajudar Agora estou sozinho Precisando de você E você não está por perto Pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto Pra poder me ajudar Agora estou sozinho Precisando de você E você não está por perto Pra poder me ajudar As vezes fico pensando Porque tem que ser assim Gostar tanto de alguém Que sequer lembra de mim É um viver sem viver Um negócio esquisito A gente não vê beleza Nesse mundo tão bonito Toda estrada que eu conheço Vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor Que não faz você voltar Cada 24 horas Nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente Nasce só saudade sua Paixão Enquanto tem fogo Queima doce Feito mel Fumaça vai desenhando Dois corações pelo céu Nossa paixão foi assim Sentimento que queimou Até se acabar em cinzas Apagando o nosso amor Toda estrada que eu conheço Vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor Só a estrada do amor Que não faz você voltar Cada 24 horas Nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente Nasce só saudade sua Toda estrada que eu conheço Vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor Que não faz você voltar Cada 24 horas Nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente Nasce só saudade sua Eu me amarrei Eu me amarrei Eu me amarrei No seu coração eu me amarrei Eu me amarrei, eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei, eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Ela me agarra no chamego tão gostoso Meu corpo pega fogo É demais essa mulher Chora safona e eu a vi grudado nela A noite inteira eu lela nela E é isso que ela quer Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei, eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu ganho um beijo num cantinho escondidinho E ela fala bem baixinho Seu desejo de mulher Suor pingando, peito tampa de panela Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei, eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei, eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu ganho um beijo num cantinho escondidinho Ela fala bem baixinho Seu desejo de mulher Suor pingando, peito tampa de panela Paixonado, amado nela E é isso que ela quer Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei, eu me amarrei Eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu trepo e cê é minha Eu não mexo mais em gato Porque houve um boato Lá no bairro, cê é menino Vi a população tensa Falando de uma doença Que surgiu desse felino É uma doença de pelo Que faz cair os cabelos Sobrancelha e pestana Com medo dessa pelada Minha vizinha assustada Rascou o pelo da chana Hoje eu ouvi um boato Forte na periferia De uma doença de gato Por nome eu trepo semia Eu trepo semia Eu trepo semia Eu não mexo mais em gato Nem quer agir e foca via Eu trepo semia Eu trepo semia Eu não mexo mais em gato Nem quer agir e foca via Eu não mexo mais em gato Porque eu vi o meu rato Lá no bairro você é menino Vi a população tensa Falando de uma doença Que surgiu desse felino É uma doença de pelo Que faz cair os cabelos São brancelha e pestana Tô medo dessa pelada Minha vizinha assustada Raspou o pelo da chana Tô medo dessa pelada Minha vizinha assustada Raspou o pelo da chana Hoje eu ouvi um boato Forte na periferia De uma doença de gato Por nome eu treco semia Eu treco semia Eu treco semia Eu não mexo mais em gato Nem que agire em boca via Eu treco semia Eu treco semia Eu não mexo mais em gato Nem que agire em boca via Eu treco semia Essa menina tem o fogo do desejo É chumbo quente, ela varanda de vulcão É de noite, é de dia É uma chama que incendeia o coração Essa menina tem o fogo do desejo É chumbo quente, ela varanda de vulcão É de noite, é de dia E não se apaga essa fogueira da paixão Remexe aqui, rebola ali Assim não dá pra resistir O seu calor é sedução Quando cola no meu corpo o bicho pega no salão Remexe aqui, rebola ali Assim não dá pra resistir O seu calor é sedução Quando cola no meu corpo o bicho pega no salão Pra frente e pra trás Tá tão gostoso, isso aqui tá bom demais Pra frente e pra trás Ah, vem de novo, meu amor, eu quero mais Pra frente e pra trás Tá tão gostoso, isso aqui tá bom demais Pra frente e pra trás Ah, vem de novo, meu amor, eu quero mais Essa menina tem o fogo do desejo É chumbo quente, ela varanda de vulcão É de noite, é de dia É uma chama que incendeia o coração Essa menina tem o fogo do desejo É chumbo quente, ela varanda de vulcão É de noite, é de dia E não se apaga essa fogueira da paixão Remexe aqui, rebola ali Assim não dá pra resistir O seu calor é sedução Quando cola no meu corpo o bicho pega no salão Remexe aqui, rebola ali Assim não dá pra resistir O seu calor é sedução Quando cola no meu corpo o bicho pega no salão Pra frente e pra trás Tá tão gostoso, isso aqui tá bom demais Pra frente e pra trás Ah, vem de novo, meu amor, eu quero mais Pra frente e pra trás Tá tão gostoso, isso aqui tá bom demais Pra frente e pra trás Ah, vem de novo, meu amor, eu quero mais Remexe aqui, rebola ali Assim não dá pra resistir O seu calor é sedução Quando cola no meu corpo o bicho pega no salão Remexe aqui, rebola ali Assim não dá pra resistir O seu calor é sedução Quando cola no meu corpo o bicho pega no salão Pra frente e pra trás Tá tão gostoso, isso aqui tá bom demais Pra frente e pra trás Ah, vem de novo, meu amor, eu quero mais Pra frente e pra trás Tá tão gostoso, isso aqui tá bom demais Pra frente e pra trás Ah, vem de novo, meu amor, eu quero mais Pra frente e pra trás Tá tão gostoso, isso aqui tá bom demais Pra frente e pra trás Ah, vem de novo, meu amor, eu quero mais Ah, vem de novo, meu amor, eu quero mais A roça é pra lá de bom Nessa peleja, todo mundo tonto Eu que não sou santo, também tô no meio É um mexe, mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta É um beija, beija E nessa peleja, todo mundo tonto Eu que não sou santo, também tô no meio Esta na roça é pra lá de bom O sanfoneiro é quem comando o som A gente dança a mão da sertaneja Tomando cerveja e comendo batom A meia-noite, nada é proibido Mulher casada, troca de marido Engraçadinha, paga o lampião E o amassamamão, fica mais divertido É um mexe, mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta É um beija, beija E nessa peleja, todo mundo tonto Eu que não sou santo, também tô no meio É um mexe, mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta É um beija, beija E nessa peleja, todo mundo tonto Eu que não sou santo, também tô no meio É um mexe, mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta É um beija, beija E nessa peleja, todo mundo tonto Eu que não sou santo, também tô no meio É um mexe, mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta É um beija, beija E nessa peleja Todo mundo conto Eu que não sou santo Também tô no meio É um mexe, mexe Todo mundo apronta Faz o que dá conta É um beija, beija E nessa peleja Todo mundo conto Eu que não sou santo Também tô no meio Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Costuma olhado pra você, não fica bem Teu novo amor me maltrata o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Costuma olhado pra você, não fica bem Teu novo amor me maltrata o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Passa de volta que teu pranto derramar São contas d'água do oceano da ilusão Todas caídas do azul de vossos olhos Pintas do triste temporal do coração Eu quero ser o sol da tarde pra enxugar Teu lindo o rosto no verão do meu cabô Com os meus beijos deverei todo o teu pranto Para matar a minha sede de amor Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Costuma olhado pra você, não fica bem Teu novo amor me maltrata o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Costuma olhado pra você, não fica bem Teu novo amor me maltrata o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Não chore mais porque teu rosto sempre desce E eu não quero ver você tão triste assim Irá de novo clarear a nossa estrada Quando você se decide voltar pra mim Essa pessoa não merece o teu pranto Volte depressa antes que seja pior Tire da vida o que a ideia de ser feliz Para nós dois o amanhã será melhor Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Costuma olhado pra você, não fica bem Teu novo amor me maltrata o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Costuma olhado pra você, não fica bem Teu novo amor me maltrata o coração Teu sofrimento só me faz sofrer também 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 Eu perdi um grande amor, mas segui em frente Levantei, levantei minha cabeça e recolhecei Meu desprezo foi tão grande, eu fiquei doente Solente-se a solidão, depois que chorei No jardim da minha vida, você cortou uma flor Confiei no seu amor, mas você não foi sincera Agora no meu jardim pode cortar um milhão de flores Quero ver você cortar a linda chegada da primavera A primavera que fala é um novo amor Que ajudou a esquecer um amor antigo Amor para ser amor, não é só amor Amor para ser amor, tem que ser amigo Amor para ser amor, tem que ser amigo Você cortou uma flor, tem que ser amigo Você cortou uma flor, confiei no seu amor Mas você não foi sincera Agora no meu jardim pode cortar um milhão de flores Quero ver você cortar um milhão de flores Quero ver você cortar a linda chegada da primavera A primavera que fala é um novo amor Que ajudou a esquecer um amor antigo Amor para ser amor, tem que ser amigo Amor para ser amor, tem que ser amigo Seu olhar tem fogo, seu corpo tem molejo Para me acender no calor do seu desejo Seu olhar tem fogo, seu corpo tem molejo Para me acender no calor do seu desejo Esse remelexo me deixa louco, menina Tem que ser amor, tem que ser amor, tem que ser amor Seu olhar tem fogo, seu corpo tem molejo Para me acender no calor do seu desejo Seu olhar tem fogo, seu corpo tem molejo Para me acender no calor do seu desejo Eu sou por você feito um animal com fome Por qualquer razão, meu coração te come Seu olhar tem fogo, seu corpo tem molejo Para me acender no calor do seu desejo Seu olhar tem fogo, seu corpo tem molejo Seu olhar tem fogo, seu corpo tem molejo Para me acender no calor do seu desejo Qualquer hora você vai ver o pulo do gato Vai se descuidar, vai se descuidar Vai se descuidar, então vai virar meu prato Seu olhar tem fogo, seu corpo tem molejo Para me acender no calor do seu desejo Seu olhar tem fogo, seu corpo tem molejo Para me acender no calor do seu desejo Seu olhar tem fogo, seu corpo tem molejo Para me acender no calor do seu desejo Quanto mais você me agarra de você Eu fico afim Sem rosca, meu amor, sem rosca em mim Alapuxo, relatoxa, gosto de nós dois assim Sem rosca, meu amor, sem rosca em mim Quanto mais você me agarra de você Eu fico afim Sem rosca, meu amor, sem rosca em mim Alapuxo, relatoxa, gosto de nós dois assim Desejo é fogo na palha seca, quem é que não pula a cerca de noite pra ir dançar A gente dá uma rasteira na saudade, é só a felicidade até o dia clarear Você enrosca meu amor, você enrosca em mim, quanto mais você me agarra de você eu fico afim Você enrosca meu amor, você enrosca em mim, rala luz, bela coxa, gosto de nós dois assim Você é um melzinho na chupeta, sem você fico careta, tropeço na solidão Contigo eu vou fundo, deite e rodo, de você eu não discordo, você é minha paixão Você enrosca meu amor, você enrosca em mim, quanto mais você me agarra de você eu fico afim Você enrosca meu amor, você enrosca em mim, rala puxa, bela coxa, gosto de nós dois assim Você enrosca meu amor, você enrosca em mim, quanto mais você me agarra de você eu fico afim Você enrosca meu amor, você enrosca em mim, rala puxa, bela coxa, gosto de nós dois assim Desejo é fogo na palha seca, quem é que não pula cerca de noite pra ir dançar A gente dá uma rasteira na saudade, é só felicidade até o dia clarear Você enrosca meu amor, você enrosca em mim, quanto mais você me agarra de você eu fico afim Você enrosca meu amor, você enrosca em mim, rala puxa, bela coxa, gosto de nós dois assim Você é um melzinho na chupeta, sem você fico careta, tropeço na solidão Contigo eu vou fundo, deite rodo de você, eu não discordo, você é minha paixão Você enrosca meu amor, você enrosca em mim, quanto mais você me agarra de você eu fico afim Você enrosca meu amor, você enrosca em mim, rala puxa, bela coxa, gosto de nós dois assim Você enrosca meu amor, você enrosca em mim, quanto mais você me agarra de você eu fico afim Você enrosca meu amor, você enrosca em mim, rala puxa, bela coxa, gosto de nós dois assim Vou fazer você dançar, sem cansar, até arraiar o sol Eu quero fazer amor, no seu calor, no seu lençol Me enrosca nessa cintura, que me leva a loucura, requebra, requebra Vai soltando seus cabelos, vai tirando meu sossego, eu tô pra lá de Bagdá Mulher você é demais, e por você me apaixonei Tua beleza me encantou, chonei, chonei, chonei Mulher você é demais, e por você me apaixonei Tua beleza me encantou, chonei, chonei, chonei Vou fazer você dançar, sem cansar, até arraiar o sol Eu quero fazer amor, no seu calor, no seu lençol Me enrosca nessa cintura, que me leva a loucura, requebra, requebra Vai soltando seus cabelos, vai tirando meu sossego, eu tô pra lá de Bagdá Mulher você é demais, e por você me apaixonei Tua beleza me encantou, chonei, chonei, chonei Mulher você é demais, e por você me apaixonei Tua beleza me encantou, chonei, chonei, chonei Mulher você é demais, e por você me apaixonei Tua beleza me encantou, chonei, chonei, chonei Mulher você é demais, e por você me apaixonei Cedo pra se amarrar E pede mais um tempo Diz que por enquanto só quer namorar Não pensa em casamento Eu já não aguento mais ficar Nesse agarra-garra no bordão Quando vê que o bicho vai pegar Ela tira o corpo e diz que não Ela só quer me ver no suporo Tô ficando louco, tô ficando louco Ela só quer me ver no suporo Tô ficando louco, tô ficando louco Fico desfeitado e saio por aí E entro na cachaça Bebo a noite inteira e fico sem dormir Mas a paixão não passa Eu já não aguento mais ficar Nesse agarra-garra no bordão Quando vê que o bicho vai pegar Ela tira o corpo e diz que não Ela só quer me ver no suporo Tô ficando louco, tô ficando louco Ela diz que é cedo pra se amarrar E pede mais um tempo Diz que por enquanto só quer namorar Não pensa em casamento Eu já não aguento mais ficar Nesse agarra-garra no bordão Quando vê que o bicho vai pegar Ela tira o corpo e diz que não Ela só quer me ver no suporo Tô ficando louco, tô ficando louco Ela só quer me ver no suporo, tô ficando louco, tô ficando louco Fico desfeitado e saio por aí E entro na cachaça Bebo a noite inteira e fico sem dormir Mas a paixão não passa Eu já não aguento mais ficar Nesse agarra-garra no bordão Quando vê que o bicho vai pegar Ela tira o corpo e diz que não Ela só quer me ver no suporo, tô ficando louco, tô ficando louco Ela morre de ciúmes de mim Tá parecendo eu que morro de ciúmes dela Eu vou embora e ela vem atrás Mas quando ela vai sou eu quem corre atrás dela Ela morre de ciúmes de mim Tá parecendo eu que morro de ciúmes dela Eu vou embora e ela vem atrás Mas quando ela vai sou eu quem corre atrás dela Já fiz de tudo pra viver sem ela Até saí de casa pra não mais voltar Ela tranca a porta e eu pulo a janela Já acostumamos a nos perdoar Ela vai e volta o nosso amor Quando ela não vai sou eu quem corre atrás dela Ela vai e volta o nosso amor Quando ela não vai sou eu quem corre atrás dela Ela morre de ciúmes de mim Tá parecendo eu que morro de ciúmes dela Eu vou embora e ela vem atrás Mas quando ela vai sou eu quem corre atrás dela Ela morre de ciúmes de mim Tá parecendo eu que morro de ciúmes dela Eu vou embora e ela vem atrás Mas quando ela vai sou eu quem corre atrás dela Já fiz de tudo pra viver sem ela Até saí de casa pra não mais voltar Ela tranca a porta e eu pulo a janela Já acostumamos a nos perdoar Ela vai e volta o nosso amor Quando ela não vai sou eu quem corre atrás dela Ela vai e volta o nosso amor Quando ela não vai sou eu quem corre atrás dela Ela vai e volta o nosso amor Quando ela não vai sou eu quem corre atrás dela Ela vai e volta o nosso amor Quando ela não vai sou eu quem corre atrás dela Ela arrepia meu corpo Quando olha pra mim Eu ando a mil por hora Eu estou afim De abrir as portas pra ela no meu coração Deixar meu corpo no seu Descobrir a paixão Ela tem charme é bonita e tem como de amor Quero provar do seu beijo Sentir seu calor Não dá mais pra segurar Este desejo em mim A ela vou me entregar Quando o amor é de dentro pra fora Quando o amor é de dentro pra fora A gente tem que assumir Quando o amor é de dentro pra fora A gente tem que assumir A gente ama se rola E não tá nem aí A ela vou me entregar, não dá mais pra segurar Ela arrepia meu corpo quando olha pra mim Eu ando a mil por hora, eu estou a fim De abrir as portas pra ela no meu coração Deixar meu corpo no céu, descobrir a paixão Ela tem charme bonita e tem corpo de amor Quero provar do seu beijo, sair de seu calor Não dá mais pra segurar Esse desejo em mim A ela vou me entregar Quando o amor é de dentro pra fora A gente tem que assumir A gente ama, se enrola E não tá nem aí Quando o amor é de dentro pra fora A gente tem que assumir A gente ama, se enrola E não tá nem aí A ela vou me entregar Não dá mais pra segurar A ela vou me entregar Não dá mais pra segurar E não dá mais pra segurar Como esquecer o amor Depois que se conhece Sem te encontrar Sem te olhar Tudo escurece Como esquecer você Depois de te amar Você é brilho É um colírio Pro meu olhar Pinga, pinga Vai pingando Dia e noite pinga aqui nos olhos meus Pinga, pinga Vai pingando Meu colírio é olhar nos olhos seus Pinga, pinga Vai pingando Dia e noite pinga aqui nos olhos meus Pinga, pinga Vai pingando Meu colinho é olhar nos olhos seus Basta pra mim te ver Passo a enxergar melhor A noite é clara e se compara A luz do sol Mas se você não vem Quase não vejo nada Manhã sombria Durante o dia É madrugada Pinga, pinga Vai pingando Dia e noite pinga aqui nos olhos meus Pinga, pinga Vai pingando Meu colinho é olhar nos olhos seus Pinga, pinga Vai pingando Dia e noite pinga aqui nos olhos meus Pinga, pinga Vai pingando Meu colinho é olhar nos olhos seus Pinga, pinga Vai pingando Dia e noite pinga aqui nos olhos meus Pinga, pinga Vai pingando Meu bolírio é olhar nos olhos seus Pinga, pinga Vai pingando Dia e noite, pinga aqui nos olhos meus Pinga, pinga Vai pingando Meu bolírio é olhar nos olhos seus Tem homem que nasce macho e topa qualquer disputa Enfrenta fogo cruzado e nunca foge da luta Mas tem uns que revorteia e a mudança é muito bruta Começa escapando a ré e acaba virando fruta Caipira que é caipira, não tem essa paranoia Nós é jeca, mas nós é joia A saco mulher safada só dá desarrumação É briga, pancada e chifre, corta e meia da prisão O dinheiro que você ganha, ela não deixa autostrão A despesa dela é grande, dá maneiro de cartão Caipira que é caipira, não sustenta a lampesgoia Nós é jeca, mas nós é joia Boizinho vai na boate, nós vai na festa do peão O porso vai calibrado, é o uísque só do bão Agarrado nas podranca, noite inteira no bailão Boate é pra dançar, sozinho na escuridão Caipira que é caipira, essa dança não apoia Nós é jeca, mas nós é joia Conheço os camaradas que vivem só de ilusão Dá um tiro na marvada, fuma o cachimbo doidão Viaja nesse barato, diz que é tudo muito bão Os malucos depois fica com uma cara de bundão Caipira que é caipira, anúncia chega nessa nóia Nós é jeca, mas nós é joia Caipira que é caipira, anúncia chega nessa nóia As custas do seu trabalho, pequenidade mantém É safado que só vive, se der o corpo em alguém Caipira que é caipira, cai na água e não boia Nós é jeca, mas nós é joia Tem gente que é do contra, mas tem gente que apoia Nós é jeca, mas nós é joia Nós é jeca, mas nós é joia Na rua onde ela mora, na tábua do seu portão Desenhei o nosso nome dentro de um coração Declarei meus sentimentos e quem passa por aqui Vai saber quem é o dono do amor que mora ali É um anjo loiro dos cabelos cacheados Um metro e setenta e cinco, meu pedaço de pecado É uma paixão que rasga o peito pelo avesso Trinta e cinco de cintura, cem por cento que eu conheço Ai, esse amor me mata A saudade dói, solidão corrói, a paixão maltrata Ai, entrou no meu peito Feito um passarinho, fez o seu ninho e não tem mais jeito E quem estiver pensando que vai roubá-la de mim Tire o cabalo da chuva, vai pastar no outro capim Esse coração é meu, com papel ou sem papel Sou abelha, ela é flor, eu sou favela, ela é o meu É um anjo loiro dos cabelos cacheados Um metro e setenta e cinco, meu pedaço de pecado É uma paixão que rasga o peito pelo avesso Trinta e cinco de cintura, cem por cento que eu conheço Ai, esse amor me mata A saudade dói, solidão corrói, a paixão maltrata Ai, entrou no meu peito Feito um passarinho, fez o seu ninho e não tem mais jeito Ai, esse amor me mata A saudade dói, solidão corrói, a paixão maltrata Ai, entrou no meu peito Feito um passarinho, fez o seu ninho e não tem mais jeito A saudade dói, solidão corrói, a paixão maltrata Cantei de Foz a Paranaguá De Curitiba até Maringá Parei Londrina Cantei na festa de peão de lá Alô, meu povo do Paraná Que coisa linda Entrei em São Paulo pra cantar imprudente Me apaixonei por aquela gente Quanto carinho Que região gostosa, espirtaleira A Cismarilha não é brincadeira Me encantei de virar joalhinhos Tem griola com certeza Toda festa de peão tem mulher e cerveja Cada estado tem seu jeito Tem que ter café no cu e paixão no peito De São Caetano a Ribeirão Preto Que Araçatuba até Barretos Paixão já é Em Rio Preto em Americana Araraquara, Votuporanga e Santa Fé Paranaíba do outro lado Aparecida do Taboado Cantou pra gente De Campo Grande a Cuiabá De Três Lagoas a Corumbá Alô, amigos matogrossenses Tem viola com certeza Toda festa de peão tem mulher e cerveja Cada estado tem seu jeito Tem que ter café no buro e paixão no peito Do Rio Grande a Santa Catarina Cantei do Norte ao Sul de Minas Fui pra Uberaba Tem Uberlândia, Araguari E o Passiguara já cantei ali E Tuiutaba No Tocantins eu vim pra Goiás E Tumbiara foi bom demais Rio Verde e Catalão Cantei Brasília, nossa capitão Toda viagem tem o seu final Alô, Goiânia do meu coração Tem viola com certeza Toda festa de peão tem mulher e cerveja Cada estado tem seu jeito Tem que ter café no buro e paixão no peito Ou de casa ou de fora Se for a saudade manda embora Eu agora estou vivendo o amor que eu pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Tem o todo amor do mundo Ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade manda embora Diga que a felicidade Põe a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade manda embora Eu agora estou vivendo o amor que eu pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Tem o todo amor do mundo Ou de casa ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade manda embora Diga que a felicidade Põe a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade manda embora Diga que a felicidade Diga que a felicidade Põe a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade manda embora Ou de casa ou de fora Já tinha uma loira bem gelada Pra comemorar A viúvei da boa ajuda Do segundo andar Eu vou cortar o meu cabelo E me barbear Muito bonito No pé da sua eu quero ficar O falecido já expul Se deu muito mal E a menina ficou bem Com o que herdou Com o fogo que tem ela O velho bateu Piela O coração parou Onde tem viúva nova Sobe gavião De noite e de dia Mas também viúva nova Rica e gostosa Já é covardia Onde tem viúva nova Sobe gavião De noite e de dia Mas também viúva nova Rica e gostosa Já é covardia Preciso dar aquele tato No meu visual Para mostrar pra viúvinha Que eu sou o tal Coisa da nada Tem dinheiro pra bater com pau E minha média lá no povo Está muito mal Estou unindo o agradável Com a precisão É desta vez que eu dou jeito Na situação Eu não perco esse partido Nem que o falecido Saia do caixão Já tinha uma loira Bem gelada Pra comemorar A viúva Da boa Azul Da do segundo andar Eu vou cortar O meu cabelo E me barbear Muito bonito No pedaço Eu quero ficar O falecido Já riscou E se deu muito mal E a menina Ficou bem Com o que Ergou Com o fogo Que tem ela O velho bateu Piela O coração parou Onde tem viúva nova Sobe gavião De noite e de dia Mas também viúva nova Rica e gostosa Já é covardia Onde tem viúva nova Sobe gavião De noite e de dia Mas também viúva nova Rica e gostosa Já é covardia Preciso dar aquele trato No meu visual Para mostrar pra viúvinha Que eu sou o tal Pois a danada Tem dinheiro pra bater com pau E minha média Lá no povo Está muito mal Estou unindo o agradável Com a precisão É desta vez Que eu dou jeito Na situação Eu não perco esse partido Nem que o falecido Saia do caixão Onde tem viúva nova Sobe gavião De noite e de dia Mas também viúva nova Rica e gostosa Já é covardia Onde tem viúva nova Sobe gavião De noite e de dia Mas também viúva nova Rica e gostosa Já é covardia Onde tem viúva nova Sobe gavião De noite e de dia Mas também viúva nova Rica e gostosa Já é covardia Onde tem viúva nova Só de gavião, de noite e de dia Mas também viúva nova, rica e gostosa Já é covardia Meu bem, meu coração está pedindo fiz Tô rindo à toa, tô amado, tô feliz Meu bem, meu coração está pedindo fiz Tô rindo à toa, tô amado, tô feliz Me encandeei no brilho do seu lindo olhar Fui dominado pelo doce do seu beijo É muito fogo, é muita lenha pra queimar Que eu não consigo mais conter esse desejo É dia e noite, a gente nem se agarra a cara Nesse chamego que é bem mais do que prazer O nosso amor é uma chama, é uma abraça Que não se apaga enquanto a gente se quer Meu bem, meu coração está pedindo fiz Tô rindo à toa, tô amado, tô feliz Meu bem, meu coração está pedindo fiz Tô rindo à toa, tô amado, tô feliz Me encandeei no brilho do seu lindo olhar Fui dominado pelo doce do seu beijo É muito fogo, é muita lenha pra queimar Que eu não consigo mais conter esse desejo É dia e noite, a gente nem se agarra a cara Nesse chamego que é bem mais do que prazer O nosso amor é uma chama, é uma abraça Que não se apaga enquanto a gente se quer Meu bem, meu coração está pedindo fiz Tô rindo à toa, tô amado, tô feliz Meu bem, meu coração está pedindo fiz Tô rindo à toa, tô amado, tô feliz Meu bem, meu coração está pedindo fiz Tô rindo à toa, tô amado, tô feliz Meu bem, meu coração está pedindo fiz Tô rindo à toa, tô amado, tô feliz Meu bem, meu coração está pedindo fiz Tô rindo à toa, tô amado, tô feliz Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Meu amor, não se esqueça de mim Por favor me diga que sim Eu não consigo esquecer você Ouça meu bem o que eu vou lhe dizer Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Meu amor Quero você Quero você Quero você Quero você Quero você Quero você Eu quero vocês Cantando juntos E quero você, quero você Todinha pra mim, só pra mim, só pra mim Quero você, quero você Quero você, todinha pra mim Jogue e grita Ai, que saudade dos bailinhos do sertão Esta saudade machuca meu coração Todos dançavam com bastante animação Os bailinhos lá da roça eram minha diversão E normalmente se dançava o ano inteiro Não tinha falta de dama, nem faltava cavalheiro Aqueles bailes eram mesmo uma delícia Se dançavam com respeito, ninguém pensava em malícia Ai, que saudade dos bailinhos do sertão Esta saudade machuca meu coração Todos dançavam com bastante animação Os bailinhos lá da roça eram minha diversão Não se fazia pouco caso de ninguém Dançava velho com moça, moço com velha também Dançava um chute, arrasta pé e baião Ao som de uma sanfona, um pandeiro, um violão Ai, que saudade dos bailinhos do sertão Esta saudade dos bailinhos do sertão Esta saudade machuca meu coração Todos dançavam com bastante animação Os bailinhos lá da roça eram minha diversão Já não se faz baile como antigamente Hoje tudo está mudado, está muito diferente O modernismo mata a nossa tradição Hoje quase não existe o bailinho do sertão Ai, que saudade dos bailinhos do sertão Esta saudade machuca meu coração Todos dançavam com bastante animação Os bailinhos lá da roça eram minha diversão Ai, que saudade dos bailinhos do sertão Esta saudade machuca meu coração Todos dançavam com bastante animação Acabou Você pra lá e eu pra cá Acabou Chutei o pau da barraca e eu parei com esse amor Parei Acabou Você pra lá e eu pra cá Acabou Chutei o pau da barraca e eu parei com esse amor Parei você, não pensa em mim Só eu que corro atrás, enfim Um verdadeiro amor não faz assim Parei você, não pensa em mim Parei você, não pensa em mim Só eu que corro atrás, enfim Um verdadeiro amor não faz assim Acabou 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 Chutei o pau da barraca e eu parei com esse amor Parei Acabou Acabou Você pra lá e eu pra cá Acabou 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 Chutei o pau da barraca e eu parei com esse amor Parei Acabou Acabou Você pra lá e eu pra cá Acabou Chutei o pau da barraca e eu parei com esse amor Parei Parei você, não pensa em mim Só eu que corro atrás, enfim Um verdadeiro amor não faz assim Parei, não deu, não aguentei Chorei demais É ruim É ruim, hein Você nunca vai amar ninguém Parei Parei você, não pensa em mim Só eu que corro atrás, enfim Um verdadeiro amor não faz assim Parei, não deu, não aguentei Chorei demais É ruim, hein Você nunca vai amar ninguém Acabou